Setor Maria Celeste, às margens da GO040 em Aparecida de Goiânia. Uma região com vários comércios e muitas histórias para serem contadas entre dois vizinhos comerciantes. Eles já não se entendiam há tempos, até que o pior aconteceu. O Benedito da Silva Rosa, de 64 anos, chegou para o trabalho, mas, mais uma vez, ele viu que o vizinho tinha colocado carro para ser vendido aí no canteiro central. Teria sido esse o motivo dessa desavença. Assim que o Benedito viu aquela situação, ele pegou um cano PVC, colocou o braço dentro segurando uma faca. Ele, então, já chega aqui na loja do Alexandro, um comerciante de 28 anos, e apunhalou ele sem que as pessoas percebessem que se tratava de uma faca. Assim que isso aconteceu, o Alexandro, ele é caque, ele tem o certificado de colecionador, atirador, caçador. Ele, então, pega uma pistola 9mm de uso restrito, que estava em uma gaveta, e dá um tiro contra o Benedito. O Benedito, ele foi socorrido e levado para a UPA Itaipu. Em seguida, o Alexandro vai dirigindo o carro do irmão até a UPA Buriti Sereno. Lá, ele foi preso. E o Benedito, assim que deu entrada na outra UPA, ele morreu. Nós conseguimos localizá-lo e, após o tratamento médico dele, ele foi liberado lá e a gente apresentou na delegacia para os procedimentos. A arma do crime foi prendida. A família da vítima não quis gravar entrevista e nem comentar sobre o assunto. O empresário preso agora vai tentar provar que agiu em legítima defesa. A certificação do marmo de exASE a UPA ITA A atividade.